E eu imagino que tinha gente olhando e não gostando dessa história. Por quê? Porque Mephibozete era coxo de ambos os pés. E eu imagino que talvez tinha pessoas lá em estado perfeito, se assim podemos dizer, se perguntando por que ele não eu? Se achando melhor por ter algo que ele não tinha. E incomodado com aquilo que estava acontecendo na vida dele. Deus está dizendo pra você, ei, talvez, olha aqui, tem gente que olha pra você e enxerga que algumas coisas, algumas coisas ela tem e você não tem. Porém, foi você que Deus escolheu pra mudar de cenário e pra cumprir esta promessa. Tem gente que se incomoda com o teu chamado, tem gente que se incomoda com a tua roupa, tem gente que se incomoda com a tua maneira de falar, tem gente que se incomoda com o teu jeito, tem gente que se incomoda com a tua família, tem gente que se incomoda com as promessas de Deus pra tua vida, tem gente que se incomoda com tudo, porque acha que isso não era pra vir pra tua mão. Porque acha que era pra vir pra ela, sabe por quê? Porque ela se acha melhor. Talvez ela olhe e diz assim, eu tenho mais capacidade do que ela, por que que ela que está fazendo? Eu tenho mais habilidade do que ele, por que que é sobre a vida dele que está vindo isso? Tem gente que se incomoda, mas deixa eu lhe falar uma coisa, quando a palavra profética, quando o chamado, quando a promessa é direcionada sobre a vida de alguém, não importa, Deus faz. Rama na blasso, pode ter gente melhor, pode ter gente falando melhor, pode ter gente se vestindo melhor, pode ter gente fazendo e acontecendo. Se Deus disse que é você, que ele arranca de Lodebar, é você que ele tira daí, junto com a tua casa pra cumprir promessa. Rama na blasso, necanta da bassora, é uma palavra profética. É só pra quem crê, querido, se você crê, já vai pondo aí, eu já tô entendendo a palavra. Eu já tô entendendo a palavra. Tem gente que olha pra você e se sente superior, e se sente melhor, e se sente mais capacitado, mais habilitado, ou qualquer coisa do tipo, e fica incomodado com aquilo que Deus está pra fazer na tua vida. E fica incomodado com aquilo que Deus tem falado pro teu coração. Fica incomodado. Aí o Senhor, ele tá dizendo, não te preocupa não, porque podem até te se incomodar com a tua presença. O que eles não podem fazer é te expulsar. Eu tenho certeza que a presença de Mefibozete dentro daquele lugar, dentro do Palácio Real, eu tenho certeza que isso trazia incômodo pra muita gente. Pra muita gente. Porque eu imagino que tinha pessoas que deviam olhar e deviam falar, ah, mas ele é coxo de ambos os pés, eu sou aqui, saudável. Ah, mas ele não sabe nem falar direito e quer pregar a palavra, eu sou aqui mais eloquente. Ah, mas ela não sabe nem louvar. A voz é desafinada, eu sou aqui, eu sou boa de voz e tudo mais. Não era pra estar acontecendo na vida dele, na vida era pra estar acontecendo na minha. Mas deixa eu lhe falar algo aqui da parte de Deus pro teu coração. Deus é aquele que sonda o homem por dentro, e Ele sabe o que entregar e a quem entregar. Ah, então se Ele escolheu você, não te preocupa com quem tá falando palavra contrária. Tem gente que se incomoda até com a tua casa. Até com a tua família. É. Às vezes gente de perto. Gente de perto. Às vezes olha aqui, gente que é do mesmo sangue. Olha pra você e se incomoda, e quer ver a tua casa na lama, quer ver a tua família no fracasso, quer ver a tua história sendo envergonhada, quer ver a tua vida sendo destruída. Tem, tem gente desse tipo. Mas o Senhor tá dizendo, Ei, eu escolhi você e a tua família. E em Lodebar você não fica. Ó, não importa quem tá se incomodando com o que Deus está fazendo, ou vai fazer na tua vida. Rambanablasti, Deus tá dizendo pra você, fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te coloquei neste lugar. Quem não estiver gostando de te ver aí, onde Deus tá te colocando, vai ter que fechar o olho ou então sair daí.